A irrigação na agricultura é uma das práticas mais antigas ainda em uso pela humanidade. Ela foi se modernizando ao longo dos séculos e continua sendo essencial para garantir colheitas abundantes, mesmo em condições climáticas desafiadoras. Vamos entender como o Brasil vem usando a água no campo, no quadro Fatos Primeiro. Marco Antônio Mendes explica tudo para a gente ao vivo. Oi, Marco, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite para quem acompanha a gente. Só para explicar então, a irrigação fornece água de forma artificial para suprir o que não vem pelas fontes naturais. Por exemplo, quando falta chuva ou quando uma cultura precisa de muita água numa determinada fase de desenvolvimento. É aí que se criam técnicas para que águas de rios e mananciais cheguem até as propriedades. A demanda de água para a agricultura é alta, mas não chega a 70% da disponibilidade desse recurso no país. Segundo o Atlas da Irrigação, produzido pela Agência Nacional das Águas, o Brasil é um dos 10 países com maior área equipada para esse tipo de técnica. A irrigação é usada em mais de 8 milhões de hectares. Arroz, cana-de-açúcar e café são as culturas que mais dependem de irrigação. E ainda de acordo com um estudo feito pela Agência Nacional das Águas, em 2019, a demanda de captação de água no Brasil foi de 65 trilhões de litros. Quase metade foi destinada à irrigação da cultura, como a gente pode observar aqui no gráfico. O restante disso foi dividido entre o uso do nosso dia a dia, pela indústria, termoelétricas e também uso animal. Importante lembrar que essa quantidade usada na irrigação não ameaça o abastecimento da população. Isso porque o produtor só pode usar água depois de conseguir uma licença, que é chamada de outorga. Ela é baseada na disponibilidade de recursos hídricos de uma determinada região. O pesquisador da Embrapa, Alineu Neiva Rodrigues, explica como isso funciona. A água outorgável, ou seja, todo usuário de água, a partir de um certo limite, que vai utilizar a água de um rio, ele tem que ir a uma agência de águas e pedir autorização para utilizar aquela água. Então, todos os usos outorgáveis que foram pedidos autorização para utilizar, quando você compara que a gente tem disponibilidade, é menos de 1%. Mas raramente um produtor utiliza todo o limite que ele tem outorgável. Por quê? Porque depende da chuva. Se for um ano que choveu muito, ele vai usar pouca água. E depende, a quantidade de água que é utilizada, ela vai depender muito da chuva e do quanto de água entrou no sistema. O que ainda precisa avançar no país é a diminuição do desperdício dessa água. Por isso, então, novos métodos vêm sendo testados para que produtores usem tipos de irrigação que sejam mais inteligentes e eficientes. Márcio? Muito obrigado, Marco Antônio Mendes. Obrigado. Obrigada.